Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sancho e vou fazer um convite especial que está acabando as últimas vagas. Nós vamos dar um curso de contratos imobiliários e também contratos agrários, um curso totalmente diferente, inovador, com base na legislação nova e da regulação fundiária, tudo para que você possa divulgar com qualidade. Então não vai perder, vou te passar a data aqui, a data é agora, dia 29 e 30 de junho, eu espero você. Vai ocorrer dia 29 e 30, no dia 29 das 9 às 22 e no dia 30 das 8 às 16 horas. Eu espero você, são as últimas vagas, não vai perder, tá bom?